O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Otávio Leão Prachedes, realizou nesta quarta-feira mais uma visita técnica, desta vez no Fórum de Palmeira dos Índios. Acompanhado da desembargadora Elisabeth Carvalho, Otávio Prachedes foi recebido pelo juiz Geneir de Carvalho, que destacou a importância desse contato pessoal promovido pelo presidente. A gestão atual está de parabéns com relação a isso, porque o presidente está fazendo questão de pessoalmente, junto com toda a sua equipe, do seu corpo administrativo, toda a equipe do Fonjuris, acompanhar de perto as instalações, as necessidades, que cada unidade tem a sua peculiaridade. Durante a ocasião foram entregues 22 novos computadores de última geração, que serão distribuídos em quatro varas e um juizado. São máquinas com maior poder de processamento, de memória, máquinas que possuem disco sólido, então tem uma maior velocidade na inicialização e na execução dos sistemas, e oferecem garantia de três anos on-site. Então, para essas comarcas do interior e possuem uma grande quantidade de computadores como Palmeira dos Índios, que é a segunda entrança, isso é fundamental. Encerrando sua visita à Palmeira dos Índios, o presidente Otávio Leão Prachedes veio conhecer de perto o terreno onde futuramente será erguido o novo fórum do município. Ao todo serão 3 mil metros quadrados de área construída, que segundo o presidente Otávio Prachedes, serão inaugurados até o final de sua gestão, em 2018. Estamos aqui para firmar esse compromisso com as autoridades municipais e também aqui estão integrando a nossa comitiva, toda a estrutura do tribunal, principalmente os representantes do FUNJURES. E nós vamos entregar esse edifício do novo fórum da comarca até o final do ano de 2018.